Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal, eu sou o Osmar Cola, tudo bem contigo aí? E olha só, então se você está com problema com a conta do Facebook, tua conta foi bloqueada, sua conta pessoal, tá? Vamos falar aqui da conta pessoal. Então eu vou deixar para você um contato agora, você vai ver como fazer para conseguir recuperar ou entrar em contato aí para tentar a recuperação da sua conta que foi bloqueada, o seu perfil pessoal, ou bloqueado, ou hackeado, ou qualquer problema que a sua conta pessoal teve, é dessa forma que você vai tentar e vai ver para resolver, tá? Direto ali com o pessoal no Facebook, vou passar o contato que me foi passado via chat, tá? Então olha só, chegou agora aqui no canal, sempre quer estar atualizado sobre redes sociais, tecnologia e marketing digital, já clica aqui no botãozinho e se inscreve no canal, beleza? Dá uma força aqui para o canal para nós crescer juntos cada vez mais. Beleza pessoal? Bom, vamos lá para a tela agora para eu mostrar para você? Vamos lá então. Muito bem pessoal, como vocês podem ver, estou aqui na minha conta pessoal, aqui na minha conta do Facebook e eu em conversação com o chat direto lá do Facebook, perguntei para eles qual o link que eu poderia então entrar em contato para resolver quando tem um problema em uma conta pessoal, ou com uma conta foi perdida, não lembro mais login e senha, minha conta foi hackeada, qualquer problema pessoal da sua conta pessoal particular, tá? Então, olha só, eu já perguntei aqui sobre um cliente meu, eles já me responderam aqui no meu chat, conversando direto com o Facebook. Se você saber, quer saber também como conversar com o pessoal do Facebook direto, como eu estou fazendo aqui pelo Messenger, tem um vídeo meu ali, tá? Contato direto com o Facebook, como ter o contato direto com o Facebook, tem um vídeo meu, vou deixar aqui no card para vocês, pode assistir também, se você tiver algum problema com a página de vocês, conta de anúncios e tudo mais, Facebook empresarial, tá? Então, como eles responderam aqui, esse seria aqui o link então para acessar, tá? Então, esse é o link para vocês acessarem, você vai acessar esse link aqui, vou estar deixando na descrição do vídeo para vocês. E aqui pessoal, então vocês vão ter que preencher para mandar para eles analisarem a sua conta e ver qual que é o problema, né? Aqui ó, tem um problema no login, tá? Então, você vai ver qual que é o seu problema, vai colocar aqui ó, minha conta, olá, minha conta foi hackeada, não consigo mais acessar, tá? Você vai colocar o teu nome, o nome da tua conta aqui, ou você vai detalhar qual que foi o problema, eu tentei entrar, não consigo mais acessar, não lembro minha senha, hackearam minha conta, estou com um problema, esqueci alguma coisa, ou seja, relata qual que é o teu problema que você está tendo aqui e coloque por último o nome do seu perfil, do seu perfil pessoal, tá ok? E aí, por melhor, faça uma captura da tela do teu problema, tá? Aqui faça, né? Uma captura da tela do seu problema, né? E clique aqui em enviar, tá? Então assim, em 3, 4 dias ou menos, o Facebook já vai dar um retorno para você, para vocês sabendo como resolver, vai estar passando para você, na verdade, um passo a passo de como resolver o seu problema, beleza? Beleza pessoal, videozinho curto, tá? Passando aqui para deixar vocês informados como resolver sua conta pessoal do Facebook, então, tá? Ficou com alguma dúvida, não está conseguindo resolver algum problema, ali embaixo tem uma área de seja membro, tá? Seja membro, veja os benefícios que você tem em sendo membro do meu canal e lá você também vai estar conseguindo meu contato diretamente comigo para estar conversando e tudo mais que você precisa, a gente vai estar negociando e conversando aí, tá? Pessoal, espero ter ajudado dessa forma aí para vocês aí que estão com algum problema, espero ter ajudado aí, tá? Qualquer coisa também pode me seguir no Instagram, osmarcola, me chama lá, fique bem à vontade e eu aguardo você já como um inscrito aqui no canal no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho